Boa noite. Trago aqui os cumprimentos ao presidente, à mesa diretiva, vereadora, vereadores. Boa noite também aos meus amigos conselheiros tutelares, ao público presente e aos que nos acompanham pela internet. Antes de a gente entrar no tema que nós nos escrevemos, nós queremos falar da imensa alegria que o Conselho Tutelar estava invenciando nesse momento. Enfim, a gente recebeu o tão esperado kit Conselho Tutelar. Na quinta-feira do dia 9, a gente recebeu uma parte desse kit. Nós recebemos cinco computadores, um carro zero quilômetro e ainda faltam alguns índices para chegar. Então, em nome do Conselho Tutelar, nós agradecemos ao vereador Sandro Rebeca e à ex-deputada Ana Perugine, que colocou um fim, essa longa espera de uma melhor estrutura para o nosso órgão. O Conselho Tutelar já está no município há 16 anos e ele está em sua sétima gestão de conselheiros tutelares. Que, durante todos esses anos, lutaram incansavelmente pela conquista de melhores condições de trabalho. Já deveríamos ter recebido esse kit há muito tempo, mas, devido a ter tramitado indevidamente, precisou iniciar todo o novo cadastro. Mas, enfim, aí a nossa luta de todos os conselheiros que já passaram pelo conselheiro chegou. Chegou o grande dia. Nós temos, hoje temos uma estrutura agradável para estar atendendo toda a população. Então, nós agradecemos o apoio e a intervenção para o recebimento. Bom, a gente vai falar sobre o dia 18 de maio. Já vieram outros conselheiros, nos anos anteriores, para estar falando. E a gente ressalta a importância de estar vindo aqui. Inclusive, nós enviamos um ofício a essa casa, sugestionando a proposta de uma lei municipal. A lei municipal para tratar sobre a Semana do Combate. Dia 18 de maio foi um dia instituído para o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ele foi instituído pela Lei Federal 9.970. Você pode passar para mim, por favor? Obrigada. Então, no dia 18 de maio, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. E que já alcançou, nesses últimos 18 anos, muitos municípios de nosso país. Então, esse dia ele foi escolhido porque, no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, a criança Araceli, de 8 anos de idade, desapareceu no caminho de volta da escola para a sua casa. Ela foi encontrada seis dias depois, no Matagal, com seu corpo totalmente desfigurado, com sinais de estrupro, agressão, drogada e morta. Pode passar, por favor? Bom, então, devido a esse dia, o caso tomou um espaço muito grande na mídia na época, mas o silêncio da sociedade daquele Estado acabou decretando a impunidade dos criminosos, que foram jovens de classe média alta daquela cidade. Então, até hoje, o crime, apesar de ter se considerado de natureza hedionda, ele está impune. Pode passar, por favor? Obrigada. Então, abordando um pouco aí, nós vamos falar rapidamente, apesar do tempo aí, né? Hoje nós temos um tempo maior. Oi? Tem dez minutos. Ah, então está bom. Obrigada. Nós queremos falar o seguinte. Hoje nós, conselheiros titulares, todos os anos, vêm trabalhando aí para divulgar essa campanha. Vejo que os senhores estão aí com o símbolo do Maio Amarelo, que fala sobre o combate da violência no trânsito, do acidente de trânsito. E nós esperamos que, no ano que vem, vejamos os senhores com esse símbolo da campanha que a flor faça bonito, né? Que é uma lei federal, e tanto que nós colocamos aqui sugestão para essa casa aprovar essa lei, né? Para a semana ser trabalhada, porque, infelizmente, a gente tem dificuldade de divulgar. Nós vamos estar, apesar das dificuldades, vamos estar essa semana visitando as escolas. Gostaríamos de estar divulgando com cartazes, banners, panfletos, só que, infelizmente, não conseguimos subsídio suficiente para poder divulgar. Porque a intenção é chegar para as crianças, né? Os principais atores dessa campanha são as crianças e adolescentes, que, muitas vezes, não vê o órgão Conselho Tutelar como um órgão que é o órgão protetor delas, né? Infelizmente, o órgão Conselho Tutelar tem sido usado como o bicho papão da criança, né? Para dar bronca, para repreender, quando ela não se comporta em casa, na escola. E a nossa intenção é que o órgão seja visto por elas um local onde elas podem pedir ajuda. Então, os conselheiros confissionaram sua própria camiseta. Nós conseguimos apenas 100 panfletos para estar divulgando. Então, essa semana, nós vamos passar em algumas escolas, tentar ir na praça em alguns pontos estratégicos, né? Mas, aí, com essa lei, a gente espera que possa se explanar melhor e a gente consiga divulgar melhor a campanha. Você pode voltar no slide, por favor? Então, falando um pouquinho, usando dessa oportunidade, já que a gente não vai poder trabalhar da forma que poderíamos, então, através dessa transmissão, chegar à população e até mesmo às crianças. Então, o abuso sexual é quando a criança adolescente é abusada, geralmente ela sofre o abuso por pessoas que estão próximas dela. Geralmente, há famílias, são pessoas que elas confiam, né? E existem tipos de abuso familiar, ou tipos de abuso sexual, que é intrafamiliar, e o intrafamiliar é quando ocorre dentro da família. Ela confia nessa pessoa e, geralmente, a violência que ela sofre torna um segredo familiar. Então, ela não conta. E tem o extrafamiliar, que geralmente é cometido por pessoas desconhecidas. Então, ela não tem vínculo afetivo. O exemplo mesmo é o caso da Araceli, que ocorreu. 90% das vítimas são abusadas por pessoas que conhecem, confiam e amam. Então, por isso que as crianças têm as dificuldades de pedir socorro. E refletem sinais de alerta. As crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, elas emitem os sinais físicos ou psicológicos, demonstrando sofrer. Então, pais, famílias, mães, percebem a diferença do comportamento. As crianças em idade pré-escolar, elas podem estar fazendo xixi, cocô na cama, têm pesadelos, transtornos, comportamento sexual. Ressalto aqui que o xixi e o cocô na cama não quer dizer exatamente que vêm estar sofrendo abuso. Como eu ressaltei, pai e mãe sabem quando a criança se comporta diferente. E a gente sabe que as crianças têm a fase de estar saindo da fralda, tudo. Então, é importante o pai e a mãe saberem. A família conhece quando a criança se comporta diferente. Ela tem pesadelos, elas manifestam comportamentos agressivos. Pode passar, por favor? Isso, obrigada. Bom, ela, geralmente, essa parte a gente acha muito forte, por quê? A maioria das crianças, elas não conseguem expressar e falar o que está acontecendo. E hoje tem identificado muito o abuso através de desenhos. Ela costuma desenhar o que ela vivencia. Então, se ela está sofrendo na brusa, ela desenha os órgãos sexuais. Geralmente, nos desenhos, ela reflete o que ela vivencia na família. Violência, ela costuma desenhar o personagem com uma expressão mais diferente, de ódio, de raiva. Então, através de desenhos psicólogos, até mesmo escolas, têm identificado o abuso dessas crianças. Já os adolescentes, eles costumam se isolar. Eles têm fugas constantes de casa. Podem estar fazendo uso abusivo de drogas, têm tentativas de suicídio, tentam se autoagredir, se cortar. E pode ter também transtornos alimentares. Bom, além do abuso sexual e exploração sexual, as crianças e adolescentes também podem estar vivenciando violências psicológicas e violência doméstica. A violência psicológica é uma violência até muito séria, porque ela não deixa marcas e não tem como provar que aconteceu aquilo com a criança. Já a violência doméstica é a agressão, é a marca que se comprova. Então, infelizmente, a violência psicológica, eu acredito que seja uma das mais sérias, porque, se aconteceu, não tem como provar. Não tem como provar um toque, um passar de mão. A violência sofrida fica gravada na mente emocional e na alma dela para sempre. Bom, o silêncio, a criança é ameaçada, então, por isso que ela acaba ficando no silêncio. Ela tem medo de ser punida, ela é ameaçada, se sente culpada. Ela tem medo de pôr em risco a relação com o abusador. Geralmente, adolescentes têm medo de atrapalhar o relacionamento, o término do casamento, medo da separação. E o principal, que é criança e adolescente, têm medo de ser retirada do lar. Então, eles não querem sair do seu seio familiar. E, no caso de abuso sexual infantil, apenas 6% das crianças que revelam a violência sofrida estão mentindo. Então, quanto mais detalhes tiver a revelação do abuso, maior a probabilidade de ser verdade. E como prevenir? Prevenir, ferramenta, é a informação. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Informar. Chegar à informação, principalmente para as crianças e adolescentes. Eles têm que saber como pedir ajuda, aonde pedir ajuda. Então, ter acesso a materiais, a informações, a oficinas temáticas, umas palestras. Então, é preciso chegar à informação. Por isso, é importante trazer para a prevenção. Nunca duvide da vítima no momento que o segredo for revelado. Na dúvida, procure o Conselho Tutelar ou o Serviço Social da Cidade. Bom, cerca de 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. A maioria delas aí tem entre 7 a 14 anos e só 7 em cada 100 casos são denunciados. O número é grande, mas um número salva. Então, está aí o nosso endereço, o telefone. Queremos ressaltar que não devemos fechar os olhos para a exploração sexual. Pelo contrário, abra a boca e denuncie. A omissão é tão cruel quanto a prática. Então, vamos juntos mudar essa triste realidade. Então, eu conto com o apoio dessa casa e eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos.